Salve galera, tudo bem com vocês? Tô aqui com o Profeta Tatuada Tatuada Tatuada, Profeta Tatuada Ele vai ser estrela do Real Madrid nesse campeonato Então vai ser três times, vão ser PSG, Real Madrid e Barcelona Eu tava no Paris, o Ivan tava no Real e o time do Barça, vocês vão vir aí Então galera, muita gente pediu aí pra mim fazer uma Champions Pra mim poder jogar com os meus amigos, então eu chamei os caras aqui Nessa prova do Champions de gente grande, vai ser três times Todo mundo vai jogar contra todo mundo e os dois primeiros vão pra final Vai ser PSG, Real e Barça Galera, o Barcelona tá aqui, o Escudeiro Vai ter alguns caras novos e alguns mais velhos também O Escudeiro, o Gordinho e o ótimo Sprayme aqui, o Romenig Junto com o Davi galera Time do Real aqui, o Ivan, o Profeta Tatuada O Bruno e o Dedé, o Luciedos E o nosso time por enquanto aqui é o João Vito galera Eu e mais o Juninho lá em cima lá O Chará do Juninho, que ele isolou a bola lá e foi buscar E o primeiro jogo pra vocês galera já vai ser aí Real Madrid do Profeta contra o PSG Que é o meu time, vai ser um grande jogo Uma rivalidade antiga aí, minha versus Profeta Lembrando que o primeiro duelo aí que teve né Eu perdi, infelizmente Mas aí vocês vão ver aí, talvez vai ter surpresa pro vídeo aí Tamo junto, deixa o like e bora pro vídeo Hoje eu sou Começou Sai daí Sai mano Sai mano Vamos lá, vamos lá. João Vítio, João Vítio, João Vítio, João Vítio, e chuta para o gol, Magrinho. Vá para o gol, Magrinho. Chuta para o gol, e é gol! 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 Gol, não sei quem! Foi! Toca para o João Vítio, toca para o João Vítio, toca para o João Vítio, toca para o Ica. João Vítio, profeta toadão corpo, e já sai a... Todo mundo está chamando o João Vítio de morrer. João Vítio é bom! E vão, cobrar os canteiros. Toca para o goleiro Jackson. Jogador! Vai tocar para o João Vítio, vai tocar para o João Vítio. Tocou para o João Vítio, o João Vítio pegou, tocou para o Ica. E chutou! E é gol! P으니까o! It's a gol! 3 E o Ezo tava caindo na cama do pedrão Sobrou o pundinho Que bom Correu, correu Mentiroso, saiu Sobrou Sobrou o pundinho Socorro pro Bruno, correu, socorro Socorro pro Ivan Socorro não Ei, volta Gol É o Ezo, rapaz Gol Vem, meu filho, vem que tu não entende No Ezo É o goleiro Socorro Socorro de novo Socorro de novo Chegou Socorro de novo Socorro de novo Sobite chegou. Marcado. E o Ito pegou, tocou. Tocou punhão. Tocou punhão. Tocou punhão. Tocou punhão. Caraca. Nunca mais. Tocou punhão. Tocou punhão. Vai. Juninho vai bater micro produções Juninho vai bater oito a cinco minutos cada tempo o último minuto galera não profeta o último lance profeta na cavadinha acabou bola oi eu toquei o que eu toda ele por com que minute a bola eu tenho que pegar o Flamengo aqui a noite oi mas hoje eu vou oi não fosse toca já oi eu Bruno, Bruno, juta a bola pra fora. Aqui galera, o vídeo de profissões. Comemora que esse eu já ouvi. E aí? E aí? Não consegui pegar a bola. Dede, segura a bola, tem que dar um cortezinho no vídeo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Dede, chuta pro gol, bate no João Vito. Contra-ataque. João Vito, corta o Bruno. Chuta, mas não tinha ninguém na área. Vamos, vamos. Ah, tá. Vamos, vamos, vamos. Bruno, pega a bola, tem que fazer um gol, consegue um escanteio João Vivo, contra-ataque, Juninho Não tinha ninguém, Bruno, para uma falta, Dede, João Vivo, contra-ataque galera, chuta, mas o goleiro vai até pega Último lance Vai, tá pra fora, tá pra fora, é o último lance Meu vídeo Jogo difícil aí, no próximo jogo a gente vai pegar o Barcelona E é isso, os caras estão jogando fácil Ficou 2x1 para a gente vermos de virado Nem deu para dibrar muito porque os caras estavam marcando em cima A gente teve uns erros na defesa Mas a gente vai tentar corrigir no próximo jogo Então galera, encerrando o primeiro jogo para vocês do Champions que eu estou jogando Meu time venceu o primeiro jogo aí de 2x1 do time do Profeta Infelizmente E vamos ver os próximos jogos Aí a regra que a gente tinha decretado é que quem vencesse o primeiro jogo ia jogar contra o Barcelona no segundo Então meu time começou aí com os 3 pontos O próximo jogo vai ser PSG vs Barcelona E o Real Madrid vai fechar a rodada contra o Barça também Então o próximo jogo vai ser muito importante para ver o futuro do campeonato Tamo junto, deixa o like e aguarde E galera, falando suas palavras Nem deu para dibrar muito porque os caras estavam marcando em cima A gente teve uns erros na defesa Mas a gente vai tentar corrigir no próximo jogo Real Madrid continuou Faz assim, faz assim que eu já vou chegar a pisar e pum Então vai, ó